O veículo furtado é este Corolla de cor preta e foi furtado aqui dentro do pátio da Central de Flagrantes em Goiânia. A história do veículo vai além, viu gente? Ele foi roubado a primeira vez em Brasília e trazido pelos criminosos aqui para a capital porque eles queriam usar esse carro para cometerem outros crimes, inclusive roubar outros carros. Eles fizeram isso e depois abandonaram este carro aí, lá no Jardim do Cerrado 2, que foi recuperado pela Guarda Civil Metropolitana. Aí ele foi trazido para cá, para o pátio. A polícia civil que faz essa perícia em todos os veículos que ficam aqui, que são registrados e trazidos para cá. Quando eles chegaram aqui na manhã do dia 29, simplesmente não encontraram mais o carro. A Central de Flagrantes atende praticamente toda a região metropolitana. E aqui entra qualquer pessoa na madrugada para fazer esse boletim de ocorrência, registrar sua reclamação de roubo, enfim. Esses veículos ficam parados aqui até que tenha um destino final ou retorne para o verdadeiro dono. E são carros novos, como este carro aqui, que nós vimos aqui essa madrugada, e outros veículos, se a gente virar para cá, como essa caminhonete. Olha só, é um carro que funciona perfeitamente e pode ser levado daqui a qualquer momento. Todos esses carros aí são carros apreendidos em crimes ou, às vezes, em alguma infração de trânsito. Esta é a entrada da Central de Flagrantes. E ela fica assim, aberta durante toda a madrugada, 24 horas por dia, 365 dias por ano para atender essas pessoas. E fica apenas um agente durante a madrugada para atender todas essas pessoas. Ou ele fica lá dentro ou ele fica aqui fora. E nós olhamos aqui na fachada, uma fachada bonita da Central de Flagrantes, e encontramos duas câmeras de monitoramento. Sim, essas câmeras podem ter registrado esse furto. A polícia civil, por meio da assessoria, já confirmou o furto e disse que a delegacia de repressão aos furtos e roubos de carros aqui na capital, já estão fazendo de tudo para recuperar o veículo.